Está assustada, mãe? Está? Está assustada? Está. Vamos aqui. Está lotado hoje o nosso restaurante. O nosso restaurante está lotado. Me empresta essa torneirinha aí. Eita, coisa boa, gente. Até a água está meio morna, não é? Você está bem suado, hein, mãe? Está mais de 40 KHz? É, deve estar por aí. Já já vou ver a temperatura que está por aqui. Deve estar mais de 40 KHz. Deixa eu lavar meu rosto. O rosto? O rosto? Está tudo. Está tudo salgado. Bem que podia ter um chuveirinho aqui, não é? É verdade, hein? Dá essa ideia para ela. Será que não tem? Não sei. Nossa, a água me ajusta. Pede uma Itaipava bem gelada. Ah, nossa. Queimando meu rosto. Bom demais, hein? Água. Água molhada, não. Água em pó. Não, água em pó, não. Água doce. Muito bom. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Aí, ó. Achou um chuveiro. Eita, nós. Até eu vou entrar debaixo dessa água. Deixa eu deixar. É que ela entrou na água. Tomar. Tirar um pouco do sal, né? É uma boa ideia. Pessoal, chegamos aqui no Boqueirão Sul. E a gente sempre passa aqui no restaurante da Manilda. Toda vez. Tem um restaurante aqui que a gente almoça e tem um que está na Néia. Que depois, talvez, a gente vá almoçar lá e mostre para vocês. Mas a gente recomenda muito isso daqui. Tem alguns inscritos que a gente conversou aí pelo curso até chegar aqui. Se tiverem assistido esse vídeo, é o restaurante da Manilda. Fica logo aqui na entrada, pessoal. Hoje tem bastante gente. E como sempre, eu pedi um peixinho. E a Nilda com o bife encebolado lá. Maravilhosa. Feijãozinho, arroz. E o preço? O preço não é apelativo, né, mãe? Não, é um preço justíssimo, justo. R$24,00. É, você come super bem. Essa refeição toda vai dar R$50,00. É, exatamente. Uma refeição que você come super bem. Para dois, né? Para duas, as pessoas comerem super bem e dá sobra. Exatamente. E eu nem vou mostrar a Nilda comendo, porque a gente já mostrou isso várias vezes, né, mãe? E já trouxemos alguns colegas aqui para comer com a gente também. Já, os dois Cláudios? É, meu filho e outras pessoas. Agora, como sempre faço, quando eu chego aqui, o celular já está quase descarregado. Aí eu levo lá e carrego para poder dar continuidade até Cananeia. Aí eu filmo mais alguma coisa. Pode ser que hoje a gente vá tomar um banho na balsa, porque a gente gosta muito. Banho na balsa, né? Eu não entendi o que ele falou. É, no mar pequeno. Banho na balsa? É, no mar pequeno. Onde a gente pega a balsa, é isso. Banho na balsa? Onde pega a balsa. Eu não vi banho de balsa. Banho de mar, de rio, de chuva, já ouvi, mas de balsa nunca. É, de mar pequeno. Maravilha. Pessoal, ó, teve um colega nosso aí do canal, mandou um gráfico registrando aí as ventanias que estão acontecendo, que vão acontecer, né? Na realidade, ele falou que em Itaiaí já está... Já começou os ventos em Itaiaí, né? Ele é morador de lá. É um seguidor de lá de Itaiaí. E ele mostrando aqui que vai ter esse retorno aqui para a ilha, vai chegar em torno das 12h20, ó. Vamos ver, né? Ilha, Ilha Cananéia, que é onde nós estamos agora aqui em Cananéia, né? É, vamos esperar que essa ventania chegue bem fraquinha aqui, né? Ele está falando que vai ter raios e ventos. Vamos ver. Vamos ver aqui, tem mais um mapa que ele mandou também, está vendo? Ah, ele tirou mais um. Santos, São Paulo, Campinas, está vendo? Lá, 1h35. Já começou por lá mesmo, ó. 1h35 foi o que ele falou para a gente. Às vezes esses gráficos aí, eles têm um certo nível de chance de acontecer, uma porcentagem de dar errado também, né? Que não é 100% certo. Então a gente vai seguir a estrada, caminho. Agora nós vamos para a balsa, né? Talvez a gente tome um banho ali na balsa. A Anilda já tirou sarro, na verdade, na balsa. É onde pega a balsa que tem uma entradinha ali que o pessoal gosta de tomar banho no... Ali não é o mar. No mar pequeno. É o mar pequeno, né? É o canal, né? O canal. Vamos lá então. É, começou o ventinho, hein? Uma massa absurda aqui, hein? Espero que refresque agora, não tenha nada de medo. Sol, poeira e chuva. Não é só isso. Ó a fila na balsa, gente. Puxamos aqui na balsa, hein? É um poeirão, pessoal. Um carro aqui, ó. O programa é que eu não posso deixar. A chuva, a chuva, a chuva, a bolsa. Vamos passar a balsa. Ali ainda, vamos pegar a balsa. Vai dando, né? Vai dando. A chuva, a chuva! Daca, eu tô. A chuva, a chuva, Tante. Isso não é. Os carros vão sair ali e vai subindo, pessoal De aqui já não dá pra ele sair, ó Aí vai subindo Vai ficando mais leve Aí aqui é na plataforma Vamos ver Nossa, cria, senão a moto não sai, não Vai sair e bate o carro Já levantou um pau Vamos ver se vai dar certo Ainda tá muito alto pra gente, ó Rapaz Acabou? Ah, tem mais, vai Ah, é o rapaz lá da cadeira Ah, aquele lá não deu nem sinal Dá um tempinho aí, senão é perigoso, hein Só sai primeiro de lá Ela quer sair, mas é perigoso Vai ter que ir bem por lá, senão não sai, hein Tá fora? Tá fora? Tá fora? Tá fora aí Por que? Queimando Tive a impressão que chamou o nosso nome Tempo Boa tarde Pessoal, compramos só para o café da tarde hoje aqui no mercado Umas esfirrinhas Um sorvete Isso daqui é para o rapaz que está ali fora pedir É, tem um rapazinho ali fora que falou que Não tem nada em casa, né? É, deixa separado Olha, você pediu só o macarrão para mim Mas eu não vou dar só o macarrão, né? Comprei o molhinho e a salsicha É o mínimo que eu posso fazer Ai, que simples! Estamos com o seu Valdir E a gente quer mandar um abraço Para a Dona Eni, que é sua esposa, né, seu Valdir? Perfeito Isso aí É, uma hora nós vamos conhecer ela Ainda mais se você gosta É um abraço em mim É isso aí Não, você não está aparecendo, hein, para mandar um abraço Não, mas já mandei, abraça, tá bom Ótimo, seu Valdir Já, abraçando E senhora, da onde mesmo? Sorocaba Ah, o senhor tem que falar seu nome aqui, ele esquece o nome de todo mundo Valdir Não esquece o nome do meu primo É Valdir de Sorocaba É isso aí Aí eu estou confirmando Chegando aí na ponte do Carijo, ó Ponte do Jacaré, pessoal Vamos ver se está baixa a maré Não 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 Ah, ó Daqui a pouco desce, hein Eita, lugarzinho que eu gosto Não vou mais fazer carinho, vou fazer carinha de mocinha bonita, ó Tá mostrando a língua aí atrás E aí? Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? É 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 Pessoal, chegamos aqui na casa do Mauro. Na realidade, a gente ia tomar um banho lá no Mar Pequeno, só que como já estava mudando o tempo, começando a dar um ventinho assim de chuva, e essa previsão aí que o pessoal está alertando toda hora, a gente resolveu vir direto para cá. Se esse caso der alguma ventania, alguma tempestade, a gente estaria protegido, está protegido. Deu um relâmpago muito forte agora, uma ventania, deu uma parada ao vento agora e começou a ter água, aí ó, espero que fique só assim, é bom que dá uma refrescada. Mas mesmo assim eu estou meio cismado, hein? Vamos aguardar, espero que seja uma chuva passageira e amanhã a gente possa curtir. Na realidade, eu queria que desse uma chuva aí de umas duas horas, porque depois eu queria pescar no rio Carija ali, onde tem uns jacaré. Fiquei apaixonado em pescar ali, tanto pela visão dos jacaré solto assim, né, na natureza, maravilhosa, e porque lá dá muito peixinho, eu gostei bastante. Estou vendo aqui também, pessoal, esses pássaros aqui de manhã faz uma algazarra tremenda. E pelo que eu estou vendo, eles têm um monte de ninho lá em cima, se eu não me engano são maritacas, não tenho certeza, mas acho que é maritaca. Ó, de manhã eles são despertador, faz um barulho incrível, apesar de ser bem alto e é muito bonito. E acho que eles estão prevendo a chuva aí, ó. Tá aumentando, hein. Ainda bem que o vento deu uma parada. Nossa, piorando, hein. Relata do forte. A minha preocupação maior é com os filhotes lá em cima, porque pelo visto está cheio de ninho. Nossa, não sei não, hein. Muito forte. É, comecei um vento que eu estou preocupado, hein. Que chuva. Muito forte. Rapaz, está piorando, hein. Está assustada, mãe? Hã? Está assustada? Hã? Um pouco? Não, espero que não piore, não. Me falaram que ia chegar meio fraco aqui também, né. Ai, que força. Meu Deus do céu. Perigou, você pega suas roupas aí, mas vai levar tudo. E a hora que vem a usufada fortíssima, pessoal. Eu estou preocupado, sabe, com o que, mãe? Ali, ó. Eu estava vendo que tem um monte de ninhos daqueles bichinhos. Meu pé, eles caíram lá no baixo. O problema é se eles caírem ali, ó. Coitadinho. Olha na água da chuva. Nossa, já virou uma cachoeira ali, ó. Não, meu Deus, já acertou, hein. Será que acertou? Será que a roupa ali é sua, não, então? Tem meus shorts. O seu capaceiro? Opa. Está abrindo o tempo lá, hein. Estou achando que vai dar uma trégua. A gente vai parar. Já está chaviscando mais fino. Parou o vento. Mas foi um pé d'água fortíssimo, mas foi bem rápido. Espero que fique só nisso. Graças. Cargou tudo aqui, ó. Vou passar a ida. É, pessoal. Fechou o tempo de novo, hein. Agora mais forte. Muito mais forte. Olha só o pé d'água. Graças a Deus que ainda não está ventando, igual falaram. Mas a gente ficou com medo. Vamos aguardar, né? Vamos ver quanto tempo vai demorar essa chuva aí. Vamos ver quanto tempo vai demorar essa chuva aí.